Dave, posso pegar um pouquinho de chocolate? Pode sim, tem chocolate aí. Valeu. Mano, tu já tinha pegado o negócio todo, mano. Não, mano, eu vou voltar pro meu trabalho aqui que é muito melhor, pô. Nossa, é só um chocolate. Hein, falar em chocolate e comprar chocolate. Eu tava precisando que tu me arrumasse um emprego. Emprego? Mas tu não tá detestado médico? Ih, eu nem tô mais detestado não, ó Dave. O piranto do outro lado descobriu que eu tava melhorando do meu braço. Nossa, mano, que bom, sério? E como é que ele descobriu? Eu joguei pra janela, né? Fica falando que o jote é mentiroso. Nossa, velho, eu queria muito te ajudar, mas tipo, tá difícil mesmo esses tempos, velho. Difícil você quando a mamãe chover, que você não tá lavando as vozes minhas de margarina, que você tá jogando todas no lixo. Pô, calma aí, boy. Sempre tem um jeito pra... Sempre tem como. Acho que tem um trabalho ali na rampa de carregamento, ó. Maravilha, tá afim? Cargas? O que o cara da cargas faz? E você sabe que eu tô com o braço doendo, atestado médico? Pensa de carregamento, tipo, carregar as coisas e tal. E o seu braço não tá machucado, amigo? Ei, eu sei. Não, 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 não. Eu tava pensando numa coisa mais, tipo, gerente. Vice-presidente. O que que tu acha? Ah, agora sim. Vice-presidente. As nove e ponta amanhã de manhã, então. Vixe, as nove da manhã não vai dar não, boy. Por quê? Eu não gosto de acordar cedo, tem um problema que eu fico, tipo, super estressado, mano. Meu dia acaba assim. Ah, sim, entendi. Vice-presidente chegou às onze e meia, né? Ah, ainda tá muito cedo, sabe, cara? E que horas consegue chegar? Deixa eu ver. Eu tenho que acordar, né? Aí eu vou tomar o café da manhã número um, vou assistir desenho. Aí depois eu vou tomar o café número dois. E aí, às vezes eu já vou no banheiro e já faço o número um. E às vezes o número dois também vai descarregar o café número um. E aí isso tudo, umas cinco horas da tarde. Mas a gente fecha cinco horas. Perfeito, David. Esse trabalho pra mim é perfeito. Ei, 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 ei. Tá fazendo o quê? Tô treinado, vice-presidente. Amanhã tem que eu vou faltar? Já senti aqui o ombro aqui, ó.